Diego, pessoas com mais tempo de prática, tem mais boa sorte? Eu posso dizer uma coisa, o tempo pode não significar nada, mas pode fazer toda a diferença. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, onde eu, Diego Esperandil, sempre vou trazer, tentar trazer uma forma mais simples, mais tranquila, mais descomplicada de você conhecer a prática budista, a linha budista de Nichiren Daishunin, que eu pratico, e também sempre você poder, tudo vai surgir como se fosse uma dica para que você possa aplicar na sua vida e realmente trazer o budismo como uma ferramenta para que você tenha mais eficácia na sua iluminação, na sua felicidade, no dia a dia. E esse vídeo vai falar justamente sobre isso, porque eu passei por uma situação uma vez, numa reunião, e isso foi uma coisa que me alertou, me alarmou muito. Qual foi a situação? Para quem não foi nunca numa reunião budista, num encontro, num evento budista, elas acontecem geralmente nas comunidades, nos bairros das pessoas, as pessoas se reúnem, e durante a programação da reunião tem um momento que alguém se prontifica a dar um relato de experiência, um relato da comprovação de alguma coisa que ela quis mudar, transformar com o budismo e que ela teve eficácia. Às vezes essa pessoa já está ali de prontidão para poder falar, e às vezes a gente abre para que alguma pessoa seja voluntária, para que ela fale voluntariamente. E isso foi o caso, alguém ali é voluntário para dar um relato de experiência, e de repente... E aí uma pessoa, ela pegou e falou assim, ah, dá oportunidade aqui para os chacubucos, para os convidados, fala aí. E assim, a pessoa tinha bastante tempo de prática, porque eu conheci a pessoa. Não estou aqui para expor ninguém, mas é um caso que eu já vi várias vezes, tá? E esse dia foi muito alarmante para mim. E aí eu fiquei pensando, mas só quem é novo de prática tem benefício da prática budista? Inclusive casa com uma informação que a gente sempre vê nas reuniões, ou no dia a dia, quando conhece pessoas. A pessoa vai dar um relato e ela fala, o budismo é muito bom, o budismo funciona, e aconteceu comigo isso. Em 1989, quando eu passava por tal coisa... Pera aí. Você pratica desde 1989 e você não vai falar nada recente. Tá bom que às vezes é um episódio marcante. Mas, e aí? E ontem? E a semana passada? E o mês passado? E o dia a dia? E atualmente? O que a gente está transformando no dia a dia? Isso que é muito importante. Porque o budismo, ele é vida diária. O budismo, ele é um exercício de transformação diária. Você está praticando o budismo diariamente? Não importa quanto tempo faz que você conheceu o budismo, que você está recitando o Nam-myoho-renge-kyo. Você está aplicando corretamente e de forma disciplinada, de forma eficaz, onde você está percebendo benefícios na sua prática budista? Porque às vezes a pessoa, ela tem anos e anos de prática. Ou seja, na verdade, colocando assim, né, de forma mais evidente, faz muitos anos que ela conhece o budismo. Mas será que a pessoa, ela está realmente praticando todos os dias? E mais do que todos os dias, ela está praticando com forma focada, com maneira objetiva, né, onde ela quer transformar a vida dela? Porque senão, ela está praticando de maneira errada. Então fica aí a deixa, né? Será que a sua prática, ela é diária? Ela é disciplinada? A sua prática, ela é eficaz? Você tem percebido os benefícios da prática diária? Tem muitos e muitos tipos de benefício, mas o mais evidente, geralmente, é o quê? Aquele que você mensura. Como eu estou? Onde eu quero chegar? O que eu estou fazendo para transformar isso? Então, quando eu falo que você pode estar praticando de uma maneira errada, duas hipóteses aqui. A primeira é praticando e esperando que um milagre aconteça, que as coisas aconteçam, que o benefício caia no seu colo e maravilhosamente você tenha um, né, um, usufrua de uma sensação e de uma condição maravilhosa. Ou então, você só está fazendo o daimoku para deixar aquela situação, né, ficar tranquilinho, gostosinho e, no final das contas, você não tem o domínio da escuridão fundamental. Você não tem o domínio daquela, de romper a zona de conforto. Porque o domínio é o quê? Você enxergar, perceber. O que é a minha zona de conforto? É tudo aquilo que eu estou acostumado, tudo aquilo que eu estou, que eu tenho conhecimento e sei até onde vai. A escuridão fundamental é o quê? É quando você, né, não enxerga ou não quer enxergar os problemas que você mesmo está criando ou está deixando de resolver, tá? Mas o budismo é o contrário. O budismo é você enxergar isso, criar coragem de falar assim, opa, não, eu estou percebendo. Essa é a minha reatividade, esse é o meu ponto fraco. Eu vou mudar para criar um novo futuro aí, uma nova meta, uma nova traçada aqui, um novo caminho. Se eu faço ações diferentes, meus resultados tendem a ser diferentes. Então esse é o budismo, da transformação intencional. Você tem buscado isso diariamente? Não é tão fácil, ele é árduo, ele é realmente, como fala, né, fugir da zona de conforto. Você tem que romper ali, né, você tem que fazer um esforço e às vezes cutucar uma ferida, às vezes realmente levantar mais cedo, criar coragem de falar alguma coisa. Ação, mudança. Então fica aquela coisa, né? Será que o tempo faz diferença na prática da pessoa? Pode não fazer. Mas pode fazer. Logicamente, quando a pessoa tem uma tendência, mesmo que ninguém é de ferro, né, exista uma oscilação, em épocas que você está praticando com mais afinco, em épocas que você às vezes está mais, né, no banho-maria, mas você está praticando sempre e buscando essa melhoria na sua vida? Então, de tanto tempo pra cá, você está vendo a diferença? A pessoa que você era, desde quando você começou, você já é diferente hoje, né? Ao longo, você viu todo esse espaço de tempo, você viu degrauzinhos sendo subidos? Aí sim, eu posso dizer que o tempo de prática faz diferença. Pode fazer toda a diferença. Mas isso vai ser vinculado diretamente com a intensidade. Quanto mais intensidade, nessa intencionalidade da sua prática, mais eficaz, mais forte, mais em quantidade de benefícios, inclusive, você vai ter e você vai ver, você vai usufruir. Sua vida pode ser um exponencial, mas de acordo com a sua intenção, com a sua força, com a sua garra, com a sua coragem de romper todos os limites. Então, será que ele pode significar alguma coisa? Pode ou não pode? Você pode ter conhecido o Budismo há muito tempo. Você pode estar praticando o Budismo há muito tempo. E aí sim, vendo várias diferenças. É isso. Como que eu vejo isso? Sempre percebendo principalmente os resultados. A minha reatividade, a minha disciplina, a minha intenção, os meus objetivos, a minha coragem de lançar objetivos. Esse é o ponto da minha iluminação. Aí eu vou conseguir aplicar, com essa disciplina, eu vou conseguir aplicar mais, praticando mais, recitando mais o Namio Horengue Kyo, cotidianamente, talvez por um tempo mais em qualidade no dia a dia. Pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser 3 horas. Quem quiser, faz o quanto quiser. Mas a qualidade daquele tempo de Daimoku vai ter mais foco, mais qualidade, mais gosto. E nisso, você vai com certeza acabar buscando mais respostas para as suas perguntas e estudando mais também dentro do que a organização budista. Ela já provém desde o jornal, das revistas, dos livros que tem na Bodestore. E os vídeos que tem de graça aqui. Entendeu? O meu canal, os outros canais que existem por aí também do budismo, muito legais. Então, prática, estudo, e isso tudo fortalece a sua fé. Porque você vai estar ali cada vez mais buscando realmente essas transformações e colocando a sua vida à prova. faz sentido para você? Então, se faz sentido, realmente não deixa de deixar o like. Se não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. E tem um botãozinho aqui, chamado compartilhar. Clica nele e manda no WhatsApp, no grupo para as pessoas, para todo mundo saber também dessa reflexão que eu estou fazendo hoje aqui. Tá certo? Muito obrigado, da minha parte é só e tchau, tchau. Tchau. Tchau.